Essa mulher, todo o que ela virou na vitrineira, ela quer Todo o que ela quer e o que não se rima na turma E se não, ela chora e diz que vai embora, ô, que vai embora E se não, ela chora e diz que vai embora, ô, que vai embora E pra satisfazer essa mulher, eu faço das limpas do coração A ela sempre de você, vai na dor Cante do mar, o que ela quer, ela chora e diz que vai embora, ô, que vai embora E se não, ela chora e diz que vai embora, ô, que vai embora E diz que vai embora, ô, que vai embora E se não, ela chora e diz que vai embora Jura, chama, rapaziada Que vai embora, ô, que vai embora E eu queria saber do que quis que o amor de dar nosso favor E fez depois de chegar onde a gente chegou A criança não vinha de frente de toda a sua história Passava o tempo, passava sem trevas, sem glória Nossa, ele escuta o talento, mas eu argumento, eu me faço com a mão Valeu Correia, já continuou Valeu Correia, já chegou muito bem A gente chegou muito bem Sem nem querer ser a ninguém E tentador no peito, certo que você, que eu muito desvém Hoje em dia é pra ser dizer Essa tudo que é nossa raiz Nós temos gente que fala de sangue, não sabe o que diz O risco pela audiência, eu ganho a cabeça, eu ganho a cabeça, eu ganho a sua E eu chegava onde a gente chegou E quando chegar, eu vou entender o que eu sou E quando chegar, eu vou entender o que eu sou Valeu Jânia, 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 Jânia E aí pessoal, só pra deixar uma ideia aí Estamos vendo Nós temos gente que fala de sangue, não sabe o que eu sou Não sabe o que eu scientists que comprou E aí pessoal, só pra deixar alguém Nós temos que focar em jackets E elétrica foi muito bem Hoje em dia bonded, já começamos a vida E alcanç castito, eu ganho a cabeça, eu ganho a cabeça, eu ganho a cabeça, eu ganho a cabeça, eu ganho a cabeça E eu ficava poucoores de sangue, não sabe o que eu taka hum, não sabe o que euulum Tem gente que fala, tem gente só que não sabe, fala de diário! Poliçoe na roda de final, vem caminho onde a gente sou Esse dia que eu vou chegar onde a gente chegou Eu posso chegar no terreno que eu vou e quem quer saber quem eu sou Eu sei que eu vou chegar onde a gente tem poliçoe Poliçoe no Mundo, quem vai chegar onde a gente sou Esse dia que eu vou chegar onde a gente chegou E quando chega no terreno e no mundo em verdade, sabe que eu sou? Jesus, quem pode chegar no terreno e no seu? Bem-vindo os trabalhos, bem-vindo só. Aí, galera, daqui a pouco voltamos com mais alguma traça, galera. Vocês olham no Ducarneio? Dá para o ranto. Tem tele de fora. Tem a coroação da Cãema, em telé. Não dá chegada nela Está de palco, olha aí, está subida Está de palco agora Só que você está de palco agora Está aí olhando Olha aí Thaís, tudo beleza Thaís Porta a bandeira da Chegou que saltava Olha aí Thaís Olha aí, está ao vivo Está ao vivo Cadê a rainha? Vai tomar ao vivo aqui Daqui a pouco vai ser coronada A rainha da bateria que está aqui Fala alguma coisa para o nosso pessoal É isso aí, com a roupa de terra, obrigado É isso aí galera, daqui a pouco voltamos